Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. Eu acho que só tem um jeito de começar esse vídeo de hoje, que é comentando a participação e agradecendo principalmente essa participação de todo mundo, da audiência, em relação ao vídeo passado, que era o tema, era quem faz o melhor charuto. Os comentários são muito legais. Acho que vale a pena, se você não assistiu o vídeo, é um vídeo longo, não tiver paciência, pelo menos leia os comentários. Tem opiniões diversas, pontos de vista também, e é muito bacana ver a aceitação desse tipo de vídeo, que foi citado por uma pessoa, ele usou o termo perfeito para dar uma categoria para esses vídeos, foi o Flávio Correia. Ele chamou de um vídeo analítico. E não só ele, como outras pessoas levantaram a questão da carência desse tipo de vídeo aí no ambiente de charutos do Brasil. Parece que há realmente uma preferência pela promoção, do que pela discussão, pela análise. E aí eu achei legal, porque isso também bate com aquele ponto que eu toquei, até com certo receio no vídeo passado, do fato da aceitação do hábito de fumar ser muito recente e que me parece que o que é mais bem aceito é o ponto de vista mais superficial do charuto de ser um significado, significar que a pessoa que o fuma é uma pessoa de hábitos refinados, sofisticada, chique. Então, bacana ver isso, ver essa aceitação e concordância, mais ou menos, posso chamar assim do pessoal, ver que eu não estou errado e o que eu estou fazendo é útil. Não é que eu não estou errado, ver que o que eu estou falando é bem interpretado, é entendido. E eu falo uma coisa da maneira que eu acho melhor dizer, sem omitir nada, minha opinião nem nada. Mas bacana. E a contribuição, a possibilidade de contribuir para aquela estrada lá que eu falei, que eu vejo que tem que ser percorrida. Bom, hoje nós temos um charuto para fumar e esse charuto foi uma sugestão involuntária da Mônica Bocajuva, ela faz parte do grupo do Mr. Charuto do WhatsApp, ela postou a foto desse blend e alguém perguntou alguma coisa, ela fez uns comentários muito legais e informativos. Aí eu falei, pô, tá aí, isso é uma bela oportunidade de escolher um charuto. Aí eu pedi permissão a ela para usar o nome e então é aí Mônica, obrigado pela sua sugestão involuntária. Eu estou falando do charuto Arturo Fuente Casa Fuente 808 in Natural. Ele é um charuto no clássico, ele é um charuto touro no clássico formato, na bitola 6 inches, com 52. Ele tem o wrapper equatoriano, fumos plantados no Equador, binder e filler da República Dominicana. Mas são todos os fumos usados no filler, mais de um, e no binder são fumos plantados nas fazendas da Arturo Fuente, cultivados pela família Fuente. É um charuto de um porte muito legal, está ali nesse Ringade 52, acho um pouquinho grosso, vamos chamar assim, mas legal ainda e tem porte. É um charuto, você sabe que vai te dar uma longa fumada e espero que generosa. Ele tem um wrapper muito avermelhado, ele é um wrapper, depois nós vamos falar disso, ele é, o termo usado para ele é, nesse caso, não, nesse caso não é o rosado, estou fazendo confusão aqui, desculpa. É só um Equador, ele não tem nenhuma descrição do fundo, mas ele tem um tom meio avermelhado, uma terra mais avermelhada, escura, não é, apesar de ser natural, não é totalmente clarinho, né, tem uma variação de cores, algumas manchinhas pequenas e tal, mas ele é oleoso ao tato, ele é muito agradável, ele é bem liso, não parece não ter tooth nenhum, parece ser quase que encerado. E como é bem bacana, com a cor que tem aqui no interior da banda, o fundo marrom, praticamente mesmo eles acertaram na mosca o tom do wrapper, então parece que a palavra casa fuente está flutuando aqui, bacana, uma bem dourada, até muito ornada, não é o estilo que eu gosto, mas evidentemente de qualidade, com uma fita, que seria de seda, né, de cetim, não tenho a menor ideia de material que é esse, muito fácil de ser tirada e que esconde um pé, também normal, sem nada, nenhuma ocorrência, um belo charuto, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, vamos cortá-lo, eu vou fazer um corte simples, reto, com as duas guilhotinas, oferecer uma certa resistência, parece ser um charuto bem sólido. E abriu pouco aqui, eu não estou vendo muito os fumos do filler. Mas, ameixa e chocolate, impressionante. Não quer dizer muita coisa, mas, não quer dizer muita coisa, se a gente for comparar com os sabores que a fumaça vai nos trazer, mas nessa puxada do charuto apagado, parece ser um chocolate com ameixa, marcante o sabor. E aquela resistência ao corte, me parece que tem um grande caule aqui, o stem. Depois que eu acendesse, eu consegui, eu tiro uma foto bem close-up, para mostrar. Então, vamos lá. Vamos acendê-lo e ver o que ele tem para nos oferecer. Mais um dia frio, final do ano, já quase meio de dezembro, né, temperaturas aqui já estão bem baixas. Nada de neve, vamos ver o que vem pela frente. E, falando em o que vem pela frente, estou pensando aqui agora, qual seria a... Esse charuto é um charuto que a gente vai ver, ele é completamente diferente dos blends mais vistos, que tem os reviews mais vistos, que são os blends da Phyllis. Phyllis Blunt e o de chocolate, eles são, eles atraem muita gente mesmo, grande, são vídeos de muita visualização. Vamos ver, esse é um charuto completamente diferente, vamos ver se esse aqui vai ser um charuto com muita visualização. O review vai ter muita visualização. Eu estou curioso para verificar essa relação de um charuto super popular com um charuto nada popular. Vamos ver aí quem atrai mais. Não acendeu. No meio, estou soltando umas partes de fumo aqui. Vamos lá, vamos acendê-lo de fato. Agora sim. Bom, agressividade zero, uma produção de fumaça ótima e cheio de sabores. O couro eu senti imediatamente na puxada. Uma leve pimenta e ele é cremoso. Não parece ser full body nessa primeira puxada, né? Muito cedo para dizer. Mas o couro é cremoso mesmo. É sabor de creme. O retro rail com madeira continua o couro. E o finish também de madeira. O retro rail dominou, né? Todos os sabores. Pouca pimenta. Não vou chamar nem de pimenta. Vou chamar de spice. Algo com aquela pontadinha, as agulhadas da canela. E doce também agora, no final. Não é uma doçura das frutas, da ameixa. Uma doçura mais de, chamar de caramelo, tá? Mas já está dando aquele problema de fluxo dos grandes. Ringages. Porque ele está queimando mais no meio e menos no wrapper. Ficou mais apimentado. Deixa eu dar só esse retoque, dar mais uma para o Shari. E vamos deixá-lo mover aí. Ver qual direção que ele vai. Porque ele está muito... Está difícil achar um... Está variando muito os dois ou três draws que eu dei. Bom, é muito... É uma fumaça muito bem-vinda. Muito agradável no paladar por essa cremosidade, a leveza. As agulhadas da canela, eu estou sentindo agora no draw. O couro continua em madeira. E uma doçura, sei lá. Uma doçura meio de caramelo. Fraca, muito fraca. Mas não tem nada a ver com aquela ameixa, nem nada do chocolate que eu senti também. Mas vamos lá. Vamos deixar ele queimar. Vamos ver aqui se ele vai queimar sempre legal, né? Queimando binder, wrapper e fila juntos. Aí a gente tem uma noção mais clara dos sabores. Bom, já tem uns 15... Mais de 15 minutos que eu estou fumando. Ele está queimando muito devagar. O que é bom. A cinza está um pouco saindo, pequenos flocos, assim. E a queima está irregular. Vocês estão vendo na foto. Ela não está uma queima precisa. Mas a cinza está muito firme. Em termos de construção, ele está me incomodando um pouco. Eu estou dando um triple puff. Eu estou puxando três vezes para dar... Acender, de fato, a brasa. E essa brasa queimar ao mesmo tempo. Wrapper, binder e fila. Se eu puxo muito pouco. De uma puxada muito leve, daquela que eu gosto. Uma puxada com baixa intensidade e longa. O wrapper não queima. Então ele está com esse problema. Está como se ele estivesse tunneling. Quer dizer, criando aquele túnel. Queimando mais o wrapper. Queimando mais o filler do que o wrapper e binder. Ele está guardado no meu rúmido há bastante tempo. Então não é um problema de armazenamento. É aquela coisa. Ele é feito à mão. É uma certa sorte. Algum problema pode acontecer. E esse charuto com problema pode cair na sua mão. Agora eu quero bater a cinza. E fazer uma coisa aqui que eu já fiz. Acho que eu até já fiz aqui na câmera. Eu aperto a brasa um pouco. Num charuto como esse aqui. É frustrante ter que fazer isso num charuto dessa qualidade. Eu aperto a brasa para a brasa entrar mais. Com bastante cuidado para não danificar o wrapper. E isso pode. Para garantir, eu reacendo ele normalmente. Com a brasa, com a chama do isqueiro mal tocando o charuto. Parece que não mudou não. Mas em termos de sabor, mesmo com esse problema, está sendo bem agradável. Ele continua com aquele sabor de couro, mas mais escondido, um pouco, suplantado por uma madeira adocicada, cremosa. E aquelas pontadas, as agulhadas da canela, continuam, mas não tem nada mais a ver com a canela. É um tempero, é uma especiaria, talvez mais do ginger, não é gergelim. Aquela raiz oriental, desculpa, mas não estou lembrando, ginger que chama. Que faz muito chá, eles fazem chá dele também. Se eu lembrar, eu falo depois, eu procuro no Google aqui e corrijo o meu erro aqui. Então, é uma... E arde um pouco e dá aquela sensação de agulhada na língua, mas não tem mais a ver com a sensação da canela. Está diferente. E é uma suavidade muito, muito legal. E essa madeira, ela é uma madeira cremosa, adocicada. O adocicado também não é um adocicado que dá para falar, é de torrado, de melado, é de fruta. É um adocicado delicado, muito legal. Tudo isso num body médio, sendo predominante a madeira. O retrohale traz mais madeira, não é agressivo. Traz levemente um pouquinho mais dessa spice, dessa especiaria que eu estava sentindo. E o finish é madeira, mas uma deliciosa madeira, também adocicada e também mais cremosa. Mas é diferente da madeira do draw. Ela é mais leve, ela é mais... Não sei, ela toma conta do paladar de uma forma mais agradável do que na madeira. O chato é essa construção que está deixando a desejar. Bom, vamos torcer para que a construção melhore, a performance melhore agora. E agora eu senti um sabor, uma sensação de bebida gasificada. Tipo um Clube Sora, uma água com gás. Isso é muito agradável. Tem algumas marcas dominicanas que têm esse sabor bem característico que eu estou sentindo aqui agora. Muito bem-vindo. Bom, esse blend tem um lugar muito especial no elenco de blends da Arturo Fuente. A começar por onde como ele é vendido e também em relação aos tabacos usados no filler. Na receita dele toda, mas especialmente no filler. Oficialmente esses tabacos no filler não são revelados, não são nominados. Mas há um consenso, ou é quase informado pela empresa, que são tabacos no binder e no filler, são tabacos dominicanos e também que podem existir até sete variedades de fumos no filler. Sempre lembrando, estou falando de tabacos dominicanos sempre. O rapper varia de acordo com a edição. Eu acho que não é anual, não é tão rigorosamente frequente, mas cada vez que ele é lançado vem com rappers diferentes. Às vezes tem a versão madura, às vezes não. Esse é o natural. E eu não sei o ano que esse aqui foi feito. Mas esse rapper varia de acordo com o filler. Quer dizer que esse filler pode variar também. E aqui um dado importantíssimo sobre o filler, talvez o dado mais importante a respeito desse blend, é que há fontes que dizem que o filler é possivelmente similar ao Opus Ex Forbidden. Há outras fontes que afirmam que é o mesmo rapper, o mesmo filler do Opus. Aí eles não dizem qual versão do Opus que seria a cópia fiel. Eu não sei também dizer a respeito de envelhecimento. Eu vi informações conflitantes. Gente dizendo que são envelhecidos por três anos e gente dizendo que podem ser envelhecidos por até sete anos. Então há um certo mistério, há uma desinformação proposital, não sei qual é a opção da empresa nesse caso, mas é um charuto que tem, indiscutivelmente, todas as fontes fazem questão de enaltecer a qualidade desses fumos usados no filler. Sem dúvida nenhuma, não tem nada de agressividade, são fumos envelhecidos por algum tempo e são fumos que estão, apesar do problema na construção, dados sabores que eu estou achando muito agradáveis, sabores que caracterizam um cigarro de alta qualidade. Continua precisando de um triple puff para dar essa quantidade de fumaça que eu soltei aqui agora e ele também apagou duas vezes em um curtíssimo período de tempo. Então em termos de construção está bastante, incomodando bastante, mas em termos de complexidade, maravilha. E agora uma grande transição. Os sabores mudaram de uma forma muito grande. Exatamente naquele draw que eu senti a soda, o gás de bebida que eu mencionei, o charuto se transformou. Essa soda continua sempre, estou sentindo ela agora no draw, no finish, ela diminui, mas ainda fica um pouco. Esse finish está de uma madeira, tipo um cedro, amanteigado, longo, com pouco de especiarias, que tem também no draw, mas o draw agora está com sabor de café e de terra molhada. Essa terra molhada, para mim, indica fumos envelhecidos de fato. Tipo aquele que eu falo excesso de umidade, tem gente que chama de terra molhada, agora eu estou percebendo como terra molhada, e não como excesso de umidade. Então está de uma complexidade muito maior do que estava antes dessa transição. Esse segundo momento do charuto, eu devo estar no início do segundo, terço, por aí. Mas com essa construção chata, essa performance desagradável. Tem que puxar a cada minuto, um double puff muito longo e mais intenso do que o normal, para dar exatamente o que eu sentia. A sensação de azeificado é muito legal. E um pouco de especiarias também. Ele vai fornecendo coisas muito legais. Bom, esse blend foi lançado em 2008 para ser o house blend de uma tabacaria em Las Vegas chamada Casa Fuente, o mesmo nome do blend. E a... Ele surgiu, né? A intenção era que ele fosse uma opção de preço mais acessível ao Opus X. Isso é dito pela própria empresa Arturo Fuente. Na primeira versão, foi usado um wrapper Cameroon, né? De camarões. Na segunda versão, foi em 2012, o wrapper que eles usaram tem um nome magnífico. É o Havana Seed Ecuadorian Sun Ground Rosado. Quer dizer, um fumo, uma semente cubana cultivada no Equador, exposta ao sol e fermentada para ter o efeito do rosado. Foi como eles deram o nome para o wrapper. Essa Casa Fuente, tabacaria lá de Las Vegas, ela fica dentro do The Forum Shops at Caesar. Nada mais é do que um mall, né? Um shopping center, tá? Que está conectado ao Caesar Palace Hotel Cassino lá de Las Vegas. Essa tabacaria foi aberta em 2005 e é uma sociedade, vamos chamar assim, da Arturo Fuente com uma tabacaria local de Las Vegas chamada Cigar Box e com a Holtz, tabacaria da Filabélfia. A Holtz é proprietária também da marca Ashton, que é fabricada pela Fuente. Deixa eu puxar para ele não apagar. O chato dessa construção é que a gente tem que tomar conta do charuto, você tem que ficar de babysitter do charuto. Isso é o contrário, a gente deixa o charuto, fuma quando quer, ele está aceso, com uma performance legal. Esse não, a gente tem que ficar por conta do charuto. Em termos de sabor, vale muito a pena. Mas essa, né, escrava do charuto não é tão legal assim. Na verdade, Arturo Fuente apenas licenciou o nome para essa sociedade, ela não é a dona da tabacaria. Lá a gente encontra os mais raros e difíceis de encontrar blends de Arturo Fuente. E também os melhores Ashtons e os melhores charutos também de alguns parceiros, vamos chamar assim, da Fuente, como o Jason Newman e o Prometheus. Lá a gente tem um elenco, né, uma disponibilidade de charutos exclusivamente destas marcas. No caso dos Fuentes mais raros, que se encontram lá, e alguns dizem que só são encontrados lá, difícil de encontrar em outras tabacarias, existe um regime de venda muito restrito. Eu acho isso muito legal. Normalmente, esses charutos muito raros, eles são vendidos apenas uma, duas, no máximo três unidades para cada cliente. E isso é bacana porque evita que um cliente que tem um poder aquisitivo maior chegue lá e compre todo o estoque, porque a produção é muito limitada. E isso, para mim, mostra um cuidado das marcas e da loja que está vendendo aquele cigarro, com os clientes, dar oportunidade para mais clientes experimentarem os bons charutos que ela fabrica. A gente pode pensar também, ah, por que não fabrica mais? Mas aí o preço cai, o valor aí, meio, que não dá, imensurável do produto dessa empresa, vai cair porque a oferta é maior. Então, meio que para remediar isso, para colocar aí um verniz de serem muito legais, eles limitam o número de charutos por cliente. Mas eu continuo achando isso uma forma bacana de dar oportunidade para todo mundo. Quase apagando. Deixa eu tirar toda a cinza e reacendê-lo aqui rapidamente, porque está queimando mais o wrapper ou o filler do que o wrapper. E aí a gente perde os sabores, porque quando o wrapper não queima, a gente perde a doçura, perde a cremosidade. Fica mais com o sabor de café e de terra, que são ótimos, mas a mistura de todos é muito melhor. A complexidade é sempre melhor do que a simplicidade quando a gente está fumando charuto. Pelo menos eu penso assim, né? Então, eu quero ter sempre todos os elementos queimando ao mesmo tempo. Lá nessa tabacaria tem uma caipirinha. Mas com uma receita legal ou diferente, porque eles colocam um toque do Grand Manier que vem com um processo de infusão de fumos de cachimbo, o que dá um toque de defumado para essa caipirinha. Eu não sei se eu gostaria, se eu ia gostar dessa caipirinha, mas eu fiquei com vontade de experimentar. Se um dia eu me aventurar em Las Vegas, eu vou, sem dúvida nenhuma, nessa tabacaria e tomaria essa caipirinha para ver como que ela... Qual o sabor dessa mistura inusitada para uma caipirinha. Que é uma ótima bebida, eu digo assim de passagem, né? Esse blend foi feito, como eu disse, para ser o house blend, para ser vendido somente na loja. Mas desde 2010, você consegue comprar em pequenas quantidades e em pouquíssimas lojas esse blend online e até em algumas tabacarias. Aqui por perto, eu já vi em tabacarias e tudo, mas desde 2010, com certeza, ele já esteve disponível online e às vezes também está disponível online, mesmo hoje em dia. Continua com a mesma performance, continua apagando, apagou mais uma vez, mas a cinda também continua firme, com leves flocos aqui e ali. E os sabores também consolidados agora, daquela entrada do café, do sabor de soda. O finish está cada vez mais longo, está perdendo o amanteigado, aquela cremosidade que eu falei da vez passada. No finish, com a madeira, ficando a madeira um pouco mais áspera, um pouco mais com especiarias, aquelas pontadas que a gente sente na língua. E, infelizmente, a performance é que está me incomodando. E no charuto, com todo esse pedigree, é uma coisa que não deveria acontecer, tá? Então, vamos lá, vamos tirar a benda. Acredito que não vai existir nenhum problema, nada, saiu facilmente. E é com cola mesmo, não é a autoadesiva. A benda de alta qualidade, com o emboss, né? O alto relevo, bonito. E é uma benda dourada, vocês podem ver aí. Uma bela benda. Não é a que mais me encanta, mas é uma benda de altíssima qualidade. O rapper agora aqui também bonito, continua sem problema nenhum. E é um belo charuto. Talvez não tenha a... toda a delicadeza dos opos, de alguns opos. Uns opos, alguns deles não são tão... Há opos que são melhores do que os outros, isso que eu quero dizer. E não são todos no mesmo nível de qualidade. Esse aqui, se é realmente opos, e acredito que leve o fumo dos opos, está um pouquinho abaixo, chamar assim. Nenhuma novidade, ele está... Eu tenho que retocar, eu tenho que reacendê-lo. Essa performance continua irritante. Essa loja da Arturo Fuente, na verdade, não é uma loja da Arturo Fuente, a Casa Fuente, que o nome é licenciado, é um grande requinte, existir uma loja dessa. Mostra a relevância da marca Arturo Fuente, e mostra também o porte e o alcance do mercado de charuto americano. Elas, como eu disse, elas ficam em Las Vegas, e isso dá aí um componente que eu quero falar um pouco a respeito dele. Las Vegas é um lugar que, quando as pessoas vão para lá, elas estão dispostas a gastar. É uma característica da cidade. Outra característica também, é uma maldade minha, mas lá não existe muito bom gosto. A pessoa, para gostar dali, ela tem que dispensar o seu bom gosto para entrar naquele mundo que existe lá. E se você tem uma boa quantia de dinheiro para gastar com cigarros e está em Las Vegas, a Casa Fuente é um paraíso, um lugar perfeito para si. Ela tem uma limitada oferta de blends, de marcas, mas, em termos de qualidade, o que ela oferece é quase que único. O nível, o alcance dessa qualidade, você não vai encontrar facilmente em nenhum outro lugar por aqui. Las Vegas é o palco de inúmeros eventos relacionados a charuto. Eles são, às vezes, esses eventos são abertos ao público em geral, às vezes não. São eventos só da indústria, feitos só para comerciantes, representantes, distribuidores e tudo mais. E ali, esses eventos são grandes eventos, são feiras, são congressos, tem palestras, são diferentes eventos promovidos por diferentes entidades, diferentes associações ligadas à indústria de charuto. E Las Vegas é o palco perfeito para isso, porque, além do evento em si, tem inúmeras outras atrações, cassinos, shows e tudo mais. Grandes também eventos de uísque, de bebidas, acontecem lá, às vezes, paralelos com os eventos de cigarro. e não acendeu. Deixa eu, mais uma vez, colocar fogo aqui no nosso famigerado Casa Fuente. Essas performances que não são boas desagradam demais. Mas, esse charuto, em termos de sabor, ele oferece coisas boas, sim. Mas, não dá para compará-lo com, realmente, um grande charuto da Fuente. Lá, também, em Las Vegas, durante essas feiras, e não, são fechados grandes negócios, são lançados grandes charutos e tudo mais, e não só na indústria de charuto. Só que, eu queria dizer o seguinte, que esses eventos, toda essa coisa que acontece em Las Vegas, relacionada a charutos, não reflete, com fidelidade, a essência do mercado americano de charutos. O consumidor médio de charutos, que é o que, realmente, sustenta o mercado americano de charutos, que é o maior mercado de cigarros do mundo, a rotina de compra dele, a maneira que ele consome os charutos, é completamente diferente desses espetáculos de charutos que acontecem em Las Vegas, tanto nas feiras, como numa tabacaria, nesse nível de requinte da tabacaria Casa Fuente. Eu estou entrando no terceiro terço, e teve uma outra modificação no sabor, uma outra transição. Ele agora tem pimenta, de fato, está ardendo até nos meus lábios, durante o draw, essa pimenta é muito alta, ela vai caindo, com o finish, evidentemente, e tem um sabor agora, principalmente no finish, mas que já aparece no draw, que é um sabor de cravo da Índia, especiaria pura, e isso suplanta os outros sabores, de madeira, de couro, desapareceu já, não sinto mais nada, a cremosidade, a cremosidade ainda existe, e uma leve doçura que fica no finish também. A madeira também fica mais ou menos ali ainda presente, mas esse sabor de cravo da Índia, e a sensação desse cravo, está muito alta junto com a pimenta, talvez seja até uma ardência dessa especiaria cravo da Índia, que eu estou entendendo como pimenta, difícil dizer isso. Não resseca a boca e não tem agressividade de fumos pesados, nem nada. Mesmo o café, o sabor de café, ainda existe, muito fraco, mas não é pesado, não tem o peso que a gente encontra naqueles charutos full body, que aquilo vem e seca a boca e pesa o nosso paladar. Nada disso. Nesse ponto, ele continua ainda sendo muito legal em termos de intensidade do body. e é um médio body o tempo todo. Um pouco mais acentuando agora a presença por causa desse cravo da Índia e da sua ardência. E esses double e triple puffs estão começando a esquentar um pouco o charuto agora. Mas nada, não está amargando. Um zero de amargo. O comprador médio de charutos aqui nos Estados Unidos, na sua rotina de compra, seja ela online ou na loja, a loja de fato, a gente chama de brick and mortar, de cimento e tijolo, é completamente diferente. Ele não tem esse entusiasmo que o viajante tem, o turista tem, independente de ser um turista a externo ou interno. É uma certa, um comportamento bem diferente. Aí eu fiquei pensando, o viajante brasileiro que é fumante de charutos e vem para os Estados Unidos, pensa imediatamente na grande oportunidade que é vir para cá e poder comprar o charuto que quiser com um preço muito mais acessível do que aí no Brasil, porque não há as taxas de importação que incidem sobre tabaco no Brasil, na lei brasileira. E outro fato também é que uma grande porção desse turista brasileiro que vem para os Estados Unidos vai para a Flórida, principalmente para a região de Miami. E ali, Miami é um paraíso para o profumante de charuto. Toda a história de histórica ligação com Cuba, a imigração cubana para aquela região, tem a Little Havana lá em Miami. Ali se encontra charutos cubanos à venda, charutos domesticamente feitos em Cuba e falsificações a rodo de charutos cubanos. E inúmeras empresas de charutos não cubanos estão estabelecidas em Miami e há grandes tabacarias em Miami. Também existe na Flórida, Tampa, tem até o vídeo sobre uma viagem que eu fiz até Tampa. Também a cidade, a capital americana de cigares, ela suplanta Miami no envolvimento com charutos. Desculpem o corte abrupto aí, mas a voz falhou. Eu engasguei, não sei o que aconteceu, a voz falhou. Mas voltando, então, a Tampa tem toda essa importância na história dos charutos. Eu não sei a respeito de Orlando, que eu sei que é um outro destino muito caro aos brasileiros que vêm para cá. Não sei qual que é o envolvimento da cidade com charutos e tudo mais. Sei que um dos melhores clubes de cigares aqui dos Estados Unidos, um dos mais interessantes, tem sua base em Orlando. Eu acredito que tenha tabacarias, tabacarias legais por lá, mas infelizmente eu não sei dizer. E além da importância da península americana com charutos, quando o tema é charutos, a gente tem espalhado pelo país as mega lojas. Em Miami tem algumas, eu sei. Em New York City em torno tem também as grandes tabacarias, aquelas gigantes, na Pensilvânia, no Texas, inclusive tem também um vídeo, uma visita que eu fiz à Pensilvânia em algumas tabacarias, algumas delas eram dessas megas lojas, e elas atendem aos locais e aos turistas. E são lojas magníficas. A gente fica deslumbrado com a variedade, com a estrutura da loja, tudo o que ela oferece. Tem restaurantes, tem bares com bebidas magníficas também. São paraísos também, tal qual a Casa Fuente, mas com uma variedade incomparável. Talvez, certamente, são as maiores lojas de charutos que existem no mundo, chamadas as megas lojas americanas. Quase apagando de novo, mais uma vez. E essas lojas, como eu disse, elas atendem aos locais também, as pessoas que moram próximo dessas lojas têm o privilégio de frequentá-las no dia a dia, de usufruir das instalações e de se abastecer a partir desse estoque magnífico que essas lojas têm, tanto em quantidade como em variedade. Mas, o fumante médio, aquele fumante que está longe desses paraísos, desses centros de venda de charutos, eles têm uma... eles compram de uma maneira muito diferente, o envolvimento deles é muito diferente. eles compram em lojas de pequeno porte, tabacarias pequenas, tabacarias de pai e mãe, como se diz por aqui, negócios familiares, que têm boas variedades também, eles conseguem, você consegue encomendar charutos nessas lojas, eles têm acesso ao revendedor, eles trazem charutos e vendem eles em pequenas quantidades, caixas, o que quer que seja, e são lojas que às vezes têm um lounge para se fumar, às vezes vendem bebidas alcoólicas também, dependendo da licença que a loja tiver, depende do estado também, alguns estados não permitem vender tabaco e comida no mesmo ambiente, então varia muito, mas são lojas que não têm esse encantamento das mega lojas e de algumas lojas de alguns pontos turísticos que eu sei que são visitados por brasileiros. São lojas sem glamour nenhum, isso que eu quero dizer, às vezes são lojas que não têm espaço para fumar, simplesmente têm uma boa variedade, um belo rio midor e só vendem o charuto a comércio puro, outras vezes são lojas que vendem outras coisas, são tipo lojas meio rurais, general stores, como se fossem lojas de conveniências que ali vendem charutos também, às vezes até postos de gasolina têm rio midors com belíssimos charutos e além de ter aquelas porcariadas todas, os filhos da vida e outros charutos assim de fumo picado e feito por máquina, eles vendem bons charutos, mas a questão que eu estou tentando levantar, o ponto que eu quero tocar é isso, que o mercado voltado para o consumidor médio que é o que sustenta o tamanho do mercado americano, ele é completamente diferente desse mercado do turista, do entusiasmo do turista e do encantamento que as lojas se prepararam para oferecer para o turista e para o turista consumir mais. O mercado do dia a dia, do nativo, do que vive por aqui e tudo mais, é um mercado de consumo simplesmente, de comércio e sem todo esse encantamento, que não prejudica em nada os charutos que você pode fumar e quando você está viajando e vai em uma mega loja, além de consumir esse charuto, você também desfruta de toda a estrutura, de todo o prazer que é visitar uma loja dessa e consumir charutos por lá. Eu estou terminando agora, já estou no meio do terceiro terço, alguma coisa assim, ele continua com aquela performance de sempre, mas agora no final os sabores voltaram a ficar mais suaves, perder um pouco aquela intensidade do cravo da índia e o finish voltou a ser mais cremoso, voltou a ser mais amanteigado e com sabor de madeira mais presente do que esteve durante o período que o cravo da índia tomou conta de todo o perfil de sabor do charuto. Charuto complexo, com transições, infelizmente com uma performance que deixou a desejar, mas um belo charuto sem dúvida nenhuma. Se você tiver a oportunidade de fumá-lo e achar que isso que eu falei a respeito dele te interessa, vale a pena fumá-lo e espero que você tenha melhor sorte do que eu tive em termos de construção. Eu já fumei um desse alguns anos atrás, não teve nenhum problema e era na versão maduro, era um pouco diferente desse aqui que, se eu bem me lembro, ele era um pouco mais bóre, era um pouco mais intenso. Mas esse aqui, a combinação de transições e de complexidade me ofereceu uma experiência que eu diria positiva, apesar da construção não ser tão legal assim. Se você já fumou, deixe seus comentários, fale o que você achou sobre esse charuto na sua experiência e não deixe de deixar like, dislike e principalmente assinar o canal para que o canal Mr. Charuto seja cada vez mais oferecido para outras pessoas aqui no YouTube ou então no Rumble também. Tá certo? Muito obrigado, espero que vocês fumem bem e a gente se encontra no próximo vídeo, que deve demorar um pouquinho mais porque agora vem Natal, fim de ano e eu acho que eu vou ficar um pouco à toa, vou ficar um pouco de férias também. Tá certo? Feliz Natal, boas festas para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau.